Motor a vácuo, agora com válvula, eles chamam de alívio. A vantagem é que ele funciona bem regular. Nessa válvula de cima não há folga, ela é bem justa. Aqui atrás tem a regulagem fina dele para poder aproximar o fogo. Aqui atrás tem a regulagem fina dele para poder aproximar o fogo. É isso aí.